Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 42 milhões de usuários de planos de saúde vão ser beneficiados com novas medidas que determinam cobertura obrigatória de exames e tratamento para 29 doenças genéticas. Anunciadas medidas para evitar atrasos nos aeroportos brasileiros durante as festas de fim de ano. E ainda, Brasil e França assinam acordos nas áreas de educação, ciência e tecnologia para ampliar a relação entre os dois países. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!